Eu sou a Cláudia e estou aqui para falar sobre a importância de realizar entregas parciais. Atualmente o mundo está acelerado, as mudanças têm chegado em uma velocidade incrível e as organizações e pessoas não têm mais muito tempo para ficar aguardando pela conclusão de um projeto de grande porte. Foi a partir deste cenário que surgiu então a metodologia Ágil, onde um dos objetivos é acelerar a utilização do produto pelo cliente. No Ágil, o resultado final é dividido em entregas parciais e incrementais, ou seja, regularmente o cliente recebe uma versão funcional que vai evoluindo até chegar ao produto final. A cada entrega realizada, o cliente dá feedback sobre a versão recebida, possibilitando assim que a equipe possa avaliar o atingimento dos resultados esperados e identificar possíveis necessidades de ajustes no curso do projeto. Fazendo uma analogia simples, vamos supor que o cliente encomende algo que possa levá-lo de casa para o trabalho de forma mais rápida. Na gestão tradicional, a equipe criaria um grande projeto de um carro veloz, o que demandaria anos de desenvolvimento e testes. E até que o produto final fosse concluído completamente, o cliente permaneceria sem nenhuma solução. No Ágil, nós poderíamos iniciar entregando uma bicicleta. A partir do feedback recebido do cliente, poderíamos implementar melhorias, como por exemplo, uma moto e até chegar à versão final de um carro veloz. Ou seja, num curto espaço de tempo, o cliente já teria um produto que poderia ir utilizando até que o produto final fosse completamente concluído. Um ponto bem importante neste processo que nós precisamos dar uma atenção especial é o planejamento das entregas. Nós precisamos iniciar apagando o incêndio, ou seja, precisamos focar em fornecer primeiro as funcionalidades que resolvem o ponto central do problema. Depois, nas versões seguintes, as demais funcionalidades, até chegar à versão final do produto. E afinal, quais são as vantagens de a gente realizar as entregas parciais? Maior proximidade com o cliente. O cliente se sente seguro e bem atendido quando há intensa interação entre ele e a equipe do projeto. Dessa forma, a gente aumenta as oportunidades de novos projetos no futuro. Ganho de agilidade. Com as entregas constantes, o cliente não precisa aguardar até o final do projeto para poder utilizar a solução. Redução nos riscos de falha de entendimento. A constante comunicação entre a equipe e o cliente reduzem os ruídos de comunicação. A aceleração do ROI. A entrega rápida de funcionalidades que agrega o valor, desta forma, acelera o retorno sobre o seu investimento. E para finalizar, o aumento na satisfação do cliente. A constante comunicação, quando a gente tem interação entre o cliente e a equipe do projeto, visam garantir que o produto final saia exatamente como o cliente precisa. Desta forma, a gente garante um atendimento de suas expectativas. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.